Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, vim mostrar pra vocês aquele pãozinho na chapa. Quem quer morar na Barra da Tijuca, procura alguma coisa próximo a isso aqui. Gente, casinha nova, porteira fechada, decorada, chave na mão. Você pode fazer visita em horários confortáveis e não tem um vendedor morando. Olha só esse gourmet, cabem 23 pessoas aqui nesse gourmet, um gourmet bem bacana, incrível. E essa casa é bacana e incrível em vários momentos dela, como por exemplo a sala. Olha essa sala, completinha pra você, você se muda rápido, não é verdade? Toda prontinha, mudança na hora. Agora tem uma outra surpresa. Geralmente quem tá procurando casa, que é uma cozinha grande. Olha como essa cozinha, ela é... Para o tamanho da casa. Olha só essa cozinha, é muito espaço nessa cozinha. Bacana, não é? Temos área de serviço lá fora, dependência de empregada com banheiro. E a novidade não para por aí. Isso aqui já é super exclusivo, isso aqui. Agora lá em cima, nós temos quatro suítes montadas e ainda temos um sótão com banheiro completo. Essa casa é incrível, vai sair rapidinho. Vamos lá em cima. Essa casa não tá no mercado no dia de hoje. Antes de fazer o material de vídeo, nós já colocamos visita aqui e, enfim, pode ser que venda, pode ser que não venda. Mas olha só, desde lá de baixo, essa casa é só surpresa boa. Mostra a varanda, com vista lá para o lazer. Toda novinha. Esses armários, Florence, laqueados. A casa toda, ela qualidade. Se não é Florence, ela é ornário, os pisos de qualidade. Olha o banheiro. Ó. Salão de banho com banheira de hidromassagem, bancada dupla. Aqui, ó, no quarto lateral, se você tiver uma menina ou um menino. Olha só como já tá muito completa essa suíte aqui, ó. Todos os móveis da Florence nessa suíte. Todo Florence. Olha como é que tá muito montado. Tá bacana demais essa casa. Muito bacana. E agora? Geralmente quem quer entrar, o comprador quer entrar na casa rápido. E quando tem um vendedor morando, isso pode ser que dificulte. Muitas das vezes dificulta. Aqui não, ó. Mais duas suítes na parte de trás. Ninguém morando. Manda esse vídeo pra quem tá buscando uma casa aqui na Barra da Tijuca. Porque, olha, se você me pedir milho, eu tô na dúvida, eu quero ver uma parecida. Não tem parecida. Tem essa casa com quatro suítes, porteira fechada, toda montada, repleta de armários. Hoje eu tô fazendo vídeo igual comerciante e vendedor. Porque essa aqui é pra vender mesmo. Agora lá em cima, ó. Renatinho, vamos lá. Olha o sótão. O sótão, você pode fazer dois quartos, um escritório, uma suíte, um salão de vídeo. O que você achar melhor? Por quê? Temos aqui uma copa de apoio, um banheiro completo e um espaço que não está definido, né? Nesse jeito tá pra uma academia. Agora, se você vai manter a academia ou se você vai botar uma suíte master aqui em cima ou 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 ou, é com você. Agora, o mais importante é a oportunidade e espero vocês na próxima se aparecer. Tchau! Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei, ative as notificações e lembre-se, se inscreva no canal. Ah! Temos outros imóveis similares a esse. Vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar. Até logo!